E falando em peixe, hoje a receita está muito, mas muito boa. Papel e caneta na mão para anotar todos os ingredientes de um peixe recheado. Oi gente, hoje eu vou fazer para vocês um delicioso peixe. Vou mostrar para vocês que eu deixei o peixe marinando de um dia para o outro para ele pegar sal. O gostinho do sal, do tempero, todinho, tá bom? Vem aqui e dá uma olhadinha comigo, vem. Você vai precisar de um tablete de manteiga, duas cebolas, dois tomates, dois limões, um vidro de leite de coco, cheiro verde, pimenta do reino e sal a gosto. Para quem não sabe o que é marinar, é um temperinho que a gente faz de um dia para o outro, tá? Vou explicar melhor. Eu fiz um temperinho com água, limão, sal e alho. Coloquei no nosso peixe, já limpo, tá? Aqui ó, ele já está aberto, tá vendo? O temperinho lá dentro. E deixei ele nessa marinada, nesse molho de ontem para hoje para a gente poder fazer o nosso peixinho. Agora nós vamos fazer um vinagrete que eu vou rechear o peixe por dentro, tá bom? Vem cá, vamos começar agora então. Tomate, picadinho sem semente, tá? Cebola, cheiro verde. Tudo a gosto, tá gente? Um tequinho de pimenta do reino. Não muito, tá gente? Alho, suco de um limão. Lembrando que eu estou pondo um limão só, porque no nosso peixe eu já deixei marinando com limão, tá? E agora, gente, para dar um toquezinho final, como combina peixe com coco, um vidrinho de leite de coco. E uma pitadinha de sal, gente, no vinagrete, não muito, tá? Porque eu já deixei o peixe marinando, então o sal é só para o vinagrete dar aquela, aquele temperadinho, tá? Agora a gente vai rechear o nosso peixinho. Lembrando antes que eu deixei, lembra aquela marinada que eu deixei o nosso peixe? Pois bem, não vou assar com o peixe naquilo, tá? Eu escorri aquela marinada, tirei toda a água, tá? O nosso peixe está sequinho para a gente poder rechear, tá bom? Dá uma olhadinha nele aqui. Primeira coisa, manteiga, gente. Tem que ser manteiga, tá? Por quê? A margarina, ela é mais gordurosa. Não dá certo, não fica bom. Então a gente vai pôr aqui no nosso peixinho. Manteiga. Agora com a mão. A gente dá uma passadinha de manteiga dentro do peixe, tá? Começamos a rechear. Nosso peixe está recheadinho, tá? Não se preocupe que do lado ele dá uma escapadinha mesmo. Outra coisa, eu tirei as guelras do peixe. Para quem não sabe o que é guelras, são as nadadeiras, tá? O rabinho eu deixei, tá bom? Vem dar uma conferidinha nele aqui comigo. Olha lá, tá vendo? Ele escapou um pouquinho mesmo. Isso não tem problema, tá? Dá uma escapadinha mesmo. Ele corre para fora. O que nós vamos fazer agora? Dá só uma agilizadinha, tá bom, gente? Papel alumínio no peixe. É só para agilizar o processo de cozimento, porque o nosso peixe é muito grande. Pessoal, eu deixei o forno pré-aquecer a 220 graus, tá? Uns 10 minutinhos antes dele vir para o forno, tá bom? Eu vou deixar o nosso peixe mais ou menos uma hora, até uma hora e meia no forno. Mas a gente sempre vai dando uma olhadinha. Se você perceber que o fundo da sua assadeira está queimando, rega com um pouquinho de água, tá bom? Bem pouquinho. Eu asseio o nosso peixe com a escama, tá? Agora uma dica para vocês. Assou o peixe com a escama, ela fica durinha depois que assou, ó. Tá vendo? Com a faquinha e um pegadorzinho, nós vamos tirar, sair inteirinho. Olha isso, gente. Isso aqui mais é a gordura do peixe, tá? Ele vai saindo e vai deixando a carne branquinha, branquinha. Olha isso, gente. Eu vou finalizar esse peixe para vocês e já volto para mostrar como ele ficou, ó. De boa, tá bom? Gente, o nosso peixe ficou tão lindo que eu tô com uma dor de abrir para experimentar. Ai, eu não vou abrir não, gente. Me perdoa, tá? Tá tão lindo. Ai, mas obrigada, viu, gente? Valeu, valeu mesmo. Uma ótima semana para vocês. Obrigada. Beijo, tchau. Apoio Cultural Supermercado Santa Cruz. Faz parte da sua vida. Tchau. 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 Obrigado.